O senhor não tinha conhecimento de nenhum dos crimes por eles praticados? Não. Ou desse esquema criminoso que alguns deles comentaram? Nem eu, nem o senhor, nem o Ministério Público, nem a Petrobras, nem a imprensa, nem a Polícia Federal. Todos nós já ficamos sabendo quando foi pego no grampo a conversa do Youssef com o Paulo Roberto. É o idago ao senhor, porque foi o senhor que indicou o nome deles, né? O Conselho de Administração da Petrobras é uma situação diferente de minha, que eu não tenho nada a ver com isso. Nunca participei dessas indicações. Não, o senhor que soltou o Youssef e mandou o grampo, o senhor poderia também mais do que eu. Mas é uma música que eu tô protestando, porque antigamente, na época do Cruzeiro, quando eu ostentava mais, não tinha estando de muliçoca, não, moço? Agora, uns unidos nos ouvidos pra dormir, ninguém não entra. Eu fiz a música da muliçoca. Dá uma batida aí, vai, solta a batida, vai, Júlio Beba. E amor e soca, 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 e amor e soca, pica, 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 pica